Os contratos coletivos de planos de saúde com menos de 30 beneficiários vão ter reajuste único. É o que determina a Agência Nacional de Saúde. Esses planos representam 85% dos contratos no país, com cerca de 2 milhões de usuários. A partir de maio de 2013, as operadoras devem agrupar esses acordos e definir um reajuste único. A regra vale para os contratos firmados até 1º de janeiro de 1999.